Música Meus guerreiros de plantão, professor Guilherme Lemos, curso online Humanas em Foco. Disciplina, atualidades, voltada para o Enem, voltada para os vestibulares tradicionais e concursos públicos. A gente vai trabalhar hoje um tema que, na minha opinião, é um dos mais fortes, um dos mais prováveis. Vocês já estão sendo bombardeados com exercícios, questões sobre essa temática e eu tenho absoluta certeza que o Exame Nacional do Ensino Médio não vai esquecer, tá certo? Dessa temática. Tragédia em Mariana, Minas Gerais. Dia 5 de novembro de 2015, por volta das 3 horas da tarde, ocorreu o rompimento da barragem de rejeitos de mineração de Fundão. 62 milhões de metros cúbicos de lama foram lançadas sobre o distrito de Bento Rodrigues, aniquilada, destruída em 11 minutos, e a lama se propagou, chegando à bacia do Rio Doce. Estamos diante do maior desastre ambiental da história do Brasil, tá certo? Antes de mais nada, Guilherme, eu gostaria, galera, de trabalhar com vocês um pouco do histórico de Mariana. É muito bom. Tu tem que preparar o terreno, meu brother. Então vamos começar falando um pouco da história de Mariana. Mariana é uma cidade mineira localizada no quadrilátero ferrífero central, uma das regiões com o maior volume de minério de ferro do Brasil, quiçá do mundo. 317 anos. Ou seja, se você pegar a hierarquia urbana, eu tenho vila, cidade local, centro subregional, centro regional, metrópole regional, nacional e global. Eu chamo isso de hierarquia urbana. Mas, galera, pegando os patamares aí principais, para uma compreensão bem genérica, bem geral, eu tenho vila, distrito, município, capital. Qual foi a primeira vila que se formou em Minas Gerais? Mariana. Primeira vila ao status de distrito? Mariana. Primeiro município, primeira cidade de Minas Gerais? Mariana. E a primeira capital, antes de BH, antes de Belo Horizonte? Mariana. Galera, Mariana foi tombada pelo IFAM, Instituto do Patrimônio Artístico e Histórico Nacional. Repetindo, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM. Tá certo? Então, galera, observem vocês que existia na região, nesse distrito de Bento Rodrigues, uma capela, a Capela de São Bento, erguida em 1718. Dentro da capela, eu tenho um padroeiro São Bento, 60 centímetros, talhado em madeira nobre, folheada a ouro. Essa capela marca o surgimento do arraial de Bento Rodrigues. Essa capela, logo em frente à mesma, nós temos uma rota da estrada real, durante o século XVII, com o ciclo do ouro. Onde é que eu quero chegar? Destruída a capela. Debaixo de lama. E o padroeiro, Guilherme? Desaparecido. Então, você pode iniciar falando que nós perdemos um pedacinho de nossa história. E também, já há denúncias de que essas obras sacras estão sendo comercializadas no mercado ilegal, no mercado negro. Então, isso chama atenção, tá bom? Você citar um pouco o histórico de Mariana, tá certo? Vocês sabem que, pelo fato de possuir uma das maiores reservas de minério de ferro do mundo, essa região atrai o interesse de muitas empresas. Antes de mais nada, sempre coloque tragédia em Mariana. Nunca tragédia de Mariana. Porque não é a primeira barragem de rejeitos de mineração a se romper no Brasil. Nós vamos comentar isso aqui muito bem. Então, galera, a região, ela atrai interesse de muitas empresas. Duas das mais importantes do setor de mineração. Eu tenho a brasileira Vale e eu tenho a anglo-australiana BHP Billington. Por isso, nós definimos a Samarco como uma empresa de capital fechado. Ou seja, possui duas acionistas. 50% da brasileira Vale, a maior exportadora de minério de ferro do mundo. E a outra metade, os outros 50%, da anglo-australiana BHP Billington, que é a maior companhia do setor de mineração do mundo. Então, galera, a Samarco, mineradora, trata-se de uma joint venture. Eu já trabalhei, e creio que o regiopídio também, as chamadas formas de oligopólio. Vocês sabem que o monopólio é quando uma empresa domina o mercado de um produto ou serviço. Oligopólio, quando várias empresas dominam o mercado de um determinado produto ou serviço. Entre as formas de oligopólio, eu tenho cartel, truste, holding, o dumping e o joint venture. E aí você pergunta, Guilherme, o que seria o joint venture? É quando duas empresas se associam com fins lucrativos para exercer uma atividade comum. A atividade comum aqui elencada é a mineração. E as duas empresas gigantes que se associaram, Vale e BHP Billington, e juntas compraram a Samarco. Então, a Samarco é uma aquisição, uma empresa de capital fechado. E que vinha muito bem, galera, vinha muito bem. Só para tu teres uma ideia, nos últimos 13 anos, enfim, se você pegar, a empresa já tem uma história com mais de 32 anos atuando no mercado. Eu vou pegar um recorte histórico, enfim, mais curto. Nos últimos 5 anos, a Samarco teve um lucro líquido de 13, ouça bem, 13 bilhões de reais. Anualmente, o lucro da Samarco é de 2,8 bilhões. A empresa ia, pelo menos, muito bem, obrigado. Tá certo? Então, galera, uma empresa que produzia, em média, 15 a 16 milhões de toneladas de minério de ferro, passou a produzir 21 milhões nos últimos anos. Mas, infelizmente, está aí como a grande responsável. Mas não esqueçam, eu citei a Vale e a BHP Billington para te mostrar que essa responsabilidade é tripartida. O que foi que ocorreu? Vocês devem ter acompanhado que sete diretores da Samarco foram indiciados. Isso me preocupa, eu quero que as pessoas sejam responsabilizadas, mas eu tenho medo de serem bodes expiatórios. Ou seja, quem dá Vale e dá BHP Billington está sendo punida. Apenas diretores da Samarco? A responsabilidade não é tripartida? Então, isso chama a atenção. Você tem que fazer esse tipo de denúncia. Tá bom? Guilherme, e a Samarco, o que foi que ela criou até o presente momento? A Fundação Rio Doce. Ou seja, 4,4 bilhões de reais é o valor da tragédia. Quem forma a Fundação Rio Doce? A Samarco Mineradora, o Ministério Público e a Prefeitura de Mariana. Quem vai arcar com os custos? A Samarco. Como esses 4,4 bilhões de reais foram divididos? 2 bilhões serão pagos esse ano e os 2,4 restantes divididos em duas parcelas iguais de 1,2 bilhão em 2017 e 2018. Para que esse dinheiro, Guilherme? Para mitigar os impactos ambientais e sociais ocasionados à região. Tá bom? Vamos ao acidente? Vamos às causas? Tá certo? Você pode me perguntar, Guilherme, afinal, quais foram as causas dessa tragédia? Primeiro, se você quiser chamar de tragédia, há um sociólogo chamado e filósofo, né? Mário Sérgio Cortella, que ele tenta desconstruir essa ideia de tragédia. Por quê? Porque na filosofia, tragédias são todos os eventos que ocorrem onde o homem não tem responsabilidade. Por exemplo, um terremoto é uma tragédia, uma tsunami é uma tragédia, um furacão é uma tragédia. Ou seja, eventos sobre os quais o homem não tem responsabilidade. No caso de Mariana, eu não tenho uma tragédia, eu tenho um desastre, ok? Uma ação humana que decorre num drama, ok? Onde eu quero chegar, você pode se utilizar dessa expressão desastre em Mariana, tá bom? Então, galera, vamos às causas. Como eu já comentei pra vocês, não é a primeira vez que uma barragem se rompe. O Brasil é um país de barragens de rejeitos de mineração. Aquela barragem é um dos modelos mais tradicionais, mais comuns, não só no Brasil, como no mundo, ok? Primeiro você deve recordar que no Brasil nós temos 663 barragens de rejeitos de mineração. Não são só as ruas que são esburacadas, né? Nós temos milhares de buracos no Brasil onde estão colocando lama, rejeito, tá bom? Lembre-se, lembre-se, 663 barragens. Só de 2008 pra cá, galera, desde 2008, 77 barragens romperam. 77 barragens romperam. Algumas, inclusive, com vítimas fatais. Mas tiveram pouca repercussão. Então, explico, a mídia, o poder público, governos, ou seja, figuras políticas que quando não são donas dessas mineradoras, recebem dinheiro para suas campanhas, abafaram os casos. No caso específico de Mariana, nós temos aí impactos sem precedentes na nossa história. Então, galera, lembre-se, 77 rompimentos. Barragens, Guilherme, é um sistema hidráulico. Primeiro, barragens de rejeitos de mineração são construídas em áreas elevadas, de planalto, uma região de maciço. Geralmente, com o aproveitamento de um vale. Lembre-se que barragens de rejeitos de mineração, galera, não é aquela barragem de usina hidrelétrica, aquela barragem de açude, em que você tem a água aprisionada, um paredão de concreto com comportas. É literalmente uma bacia de lama, um buraco de lama. Tá bom? Então, construída numa área de maciço, aproveitando um vale, eu construo um lago artificial, um lago de lama. Guilherme, nas paredes. As paredes da barragem podem ser construídas de três formas. Concreto, solo compactado ou o próprio rejeito solidificado. São segmentos de 15 metros cada, que formam a barreira, a totalidade da estrutura da barragem. Tá bom? Como é que as coisas funcionam? A lama, o rejeito de mineração. Vocês sabem, galera, que o rejeito é o resíduo do processo de mineração. É a sobra, é o lixo, após o minério de ferro ser desagregado dos outros compostos. A lama, ela não era tóxica. Eu quero até desmistificar isso. Guilherme, ela não era tóxica? Não. Ou seja, mas Guilherme, na época me disseram que era. Bom, pessoal, essa lama continha água, terra, argila, minério de ferro e rochas. Tá bom? Aí você pergunta, mas Guilherme tinha metais pesados, chumbo, arsênio, mercúrio. Galera, esses metais pesados já estavam no leito do rio, brother. Esse rio doce não era docinho, não. Ele já recebia poluição. Ele já recebia esgoto a céu aberto. Os metais pesados estavam aonde? No leito do rio. Quando a lama chegou ao rio doce, a água se agitou, água ressurgente. Os metais pesados ficaram em suspensão. Quando analisaram a água, xi, essa lama é tóxica, contém metais pesados. Entretanto, quando analisou a mesma isoladamente, observaram que ela não continha metais pesados. Moral da história, os mesmos já estavam no fundo do rio. Beleza, galera? Vamos lá. Guilherme, tu já falaste como a barragem é construída. Lembrando, a lama, a lama, ela é jogada na bacia, na barragem, e ela, pela ação da gravidade, vai até o lago. A areia, os sedimentos, vão para o fundo da barragem e a água fica em cima, possibilitando assim a captura, o reaproveitamento da água no processo de mineração. Ou seja, um sistema hidráulico. 80 a 90% da água daquela barragem é reaproveitada. É tanto, galera, que na região de Mariana, a Samarco tem sete barragens. Perto do distrito de Bento Rodrigues, existem três. O mais interessante, galera, é como a Samarco chama esse complexo formado pelas três barragens. Complexo da alegria. Caramba, humor negro, hein, brother? Você morar em Bento Rodrigues. Lembre-se, Mariana continua. O município de Mariana continua, teve carnaval agora, bloco de rua saindo. Infelizmente, o número de turistas, devido, né, todo o estigma que a tragédia traz aí embutido, a população, enfim, muitos turistas não procuraram Mariana aí no mapa do carnaval. Mas, galera, só o distrito de Bento Rodrigues foi mais arrasado, tá? Mariana permanece. Foi um distrito da cidade, um pedaço da cidade que sofreu aí a passagem dessa avalanche de lama. Então, galera, o complexo da alegria, como chama Samarco, é formado pela barragem de Germano, que é a maior, é onde fica a mina. Os rejeitos, a lama vai pra fundão. O Israel vai te mostrar a imagem. Aqui, parceiro, a gente pode pecar pelo excesso, pela falta de amaz. Você vai olhar na imagem a barragem de Germano, a barragem de Fundão e a barragem de Santarém, que era mais líquida. Era uma barragem que recebia justamente a água captada de Fundão. É tanto, galera, que a própria Unifor, a Universidade de Fortaleza, uma universidade aqui do Nordeste muito boa, ela colocou uma questão no enunciado, o rompimento de duas barragens. Bom, de fato, na época, acreditou-se que duas barragens se romperam, a barragem de Fundão e a barragem de Santarém. Mas, na realidade, o que foi que houve? A lama, os 62 milhões de metros cúbicos, o que equivale, de acordo com a superinteressante, a 25 mil piscinas olímpicas, passou por cima da barragem de Santarém, deixando a mesma, enfim, escondida pela lama. Quando escavou-se, percebeu que as estruturas da barragem ainda estavam, em sua maior parte, mantidas. Então, galera, foi a barragem de Fundão que se rompeu, tá certo? Então, o complexo da alegria, barragem de Germano, barragem de Fundão, barragem de Santarém. Houve um mini acidente, um milhão de metros cúbicos de lama, na barragem de Germano vazou, houve um rompimento, mas aí a Samarco conseguiu controlar esse vazamento, tá bom? Guilherme, tá faltando alguns pontos, impactos ambientais, impactos sociais e soluções. Nós vamos ver isso na parte 2. Antes de finalizarmos, as causas do acidente. Galera, eu quero te elencar 4, dando uma importância maior para a última, tá bom? Então, 4, de acordo com o Instituto de Sismologia da USP, Universidade de São Paulo, no dia da tragédia ocorreram 4 tremores de terra na região, o maior 2.6 graus de magnitude. Mas, Guilherme, esses tremores seriam suficientes para fazer com que a barragem se rompesse? Não, não. Galera, equivale a uma chuva forte, uma chuva torrencial, atingir a região, tá bom? Mas, lembre-se, cara, as barragens eram construídas, galera, sem levar em consideração a atividade sísmica da região. Isso não pode ocorrer. As mineradoras com aquela ideia de que o Brasil é livre de terremotos, pelo fato de se localizar no centro de uma placa tectônica chamada de Sul-Americana, não. O Brasil possui atividade sísmica. Muitos terremotos ocorrem. São Paulo, Sobral, Manaus, Caruaru já registraram tremores de terra. Não só a questão da sismicidade de choque entre placas, mas o próprio processo de cisalhamento, de fraturas. Mas onde eu quero chegar, galera? O Brasil possui, sim, terremotos, mas de menor intensidade, porque as ondas sísmicas chegam ao nosso território mais baixas, devido à nossa localização, de fato, no centro. Então, galera, primeiro, tremores de terra. Segundo, falta de monitoramento da barragem. Sem dúvida, essa barragem não foi monitorada. Além da água ser captada através de bombeamento, deveria haver um filtro nas fundações da barragem. E não havia. Então, coloque a falta de monitoramento. Outro ponto, essa barragem, ela poderia, isso é uma hipótese, estar funcionando acima de sua capacidade em quantidade de rejeito. Deveria ocorrer o quê, galera? A realocação, o reposicionamento da barragem. Isso não houve. Então, galera, o processo de alteamento, elevação das paredes da barragem. Num dado momento, esse funil não suportou. E o principal, apesar de parte da água ser reaproveitada, muita ainda estava na barragem de fundão. Excesso de água está sendo colocado como a grande causa. Excesso de água. Essa água infiltrou nos veios da fundação e, obviamente, infiltrações numa parede. Você sabe qual é o resultado. Desmoronamento. Guilherme, eu quero a parte 2, cara. Eu estou empolgado. Eu quero a parte 2. Galera, aguarda. Aguarda um minutinho. A parte 2 está chegando. Impactos ambientais, sociais. E nessa redação, parceiro, eu vou te oportunizar cinco soluções para você utilizar na sua produção textual. Beijo. Um cheiro grande. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. 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 E aí Tchau.